Os tipos diferentes de droga chamaram a atenção dos policiais. Com um adolescente de 17 anos na comunidade do Brejo, a polícia encontrou cocaína pura, dry ice, microtubos de cocaína e dinheiro. A equipe de BAEP em patrulhamento identificou um indivíduo próximo ali à comunidade do Brejo e, ausentiosamente, foi atrás do indivíduo, sem o indivíduo perceber, e conseguiu deter o indivíduo com uma bolsa a tiracolo com 60 pinos de cocaína, ependorfos de cocaína, 60 trouxinhas de maconha colombina, que a gente chama, porque ela é mais natura, e também 14, eles chamam de dry, dry ice, uma maconha também sintética. Entre as drogas apreendidas estão algumas misturas para potencializar o efeito do entorpecente. A colombinha é bem natura, você até vê que ela é solta, bem solta ali. Agora, o dry ice, eles são prensados com alguma coisa, alguma substância diferente aí. O capitão que chamou a atenção, a guarnição falou que ele teria comentado que o ganho dele mensal seria em cerca de R$ 9 mil. Exatamente, Alta, isso que mais deixa a gente assim espantado, né? Já não deve ser de hoje, né, que ele faz isso e ganha, falou pra gente que ganha cerca de R$ 9 mil. Então, é um valor bem alto, né? Quase uma pouca parcela da população ganha isso que ele ganha. O valor de cada unidade das drogas também chamou a atenção da polícia. Enquanto uma é R$ 10, a outra vai passar pra R$ 20, 25. Uma classe... Uma classe diferente, uma classe social mais diferente. Atinge outra classe social, tanto que aquele potinho, ele falou que vende a R$ 50,00. Um potinho de cocaína, ele vende a R$ 50,00, uma grama de cocaína. Após ser ouvido na central de polícia judiciária, o adolescente foi liberado para um responsável. Com imagens de André Remachote, o Elton Garcia para o programa do Léo.